Olá, meus senhores, como estão? Espero que bem. Portanto, hoje estamos cá para mais um guia de GW2 e hoje tenho-vos a dizer, meus amigos, que pode ser a última vez que vamos estar a olhar para este magnífico loading screen, ok? Estamos no dia do lounge da expansão, no entanto estamos a gravar isto ao meio-dia e a expansão sai às 5 da tarde. Portanto, este loading screen da Path of Fire vai finalmente desaparecer após 5 anos ou 4 de uso e vamos ter acesso ao loading screen da End of Dragons. Hoje eu gostava de vos falar um bocadinho sobre uma questão que por acaso já me colocaram bastante vezes, que é a questão da organização do loot, ou seja, a organização de inventário, Inventory Management, ok? Portanto, há muita malta que me faz esta questão de, sim, o que é que nós fazemos em relação ao inventário? O que é que podemos mandar fora? O que é que podemos vender? O que é que é interessante? O que é que não é? O que é que nos serve? O que é que não nos serve? Então é assim, meus amigos, para ser muito rápido e sucinto. Neste momento o meu elementalista está organizado para entrar na expansão, ok? Eu levei coisas do mais importante possível que podia imaginar. Portanto, trouxe o meu Candy Corn Gobbler que me dá acesso a mais experiência. Trouxe uns boosters que vou precisar na expansão. Utility Primers, Metabolic Primers para poder consumir comida à vontade e Utilities. Trouxe dois Black Lion Salvage, apesar de ter mais. Instant Repairs, Bank Access, etc. Porque podem dar jeito, ok? E até uma Camino Bonfire pode dar jeito isto. Portanto, deixe-me ir para uma personagem em que o meu inventário esteja um bocadinho mais caótico. Eu, por acaso, não sei se no caso da minha Warrior ela está, mas no caso... Aliás, no caso do meu Warrior é capaz de estar ainda. Portanto, é assim. Vocês, à medida que vão jogando GW vocês vão dropando muita coisa, ok? Muita coisa dropa de mobs. E é importante vocês perceberem o que é que devem vender e o que é que não devem vender, ok? Pronto. Uma das coisas que dropa muito de mobs e é logo a primeira coisa que eu tenho que vos falar aqui é as pieces of unidentified gear, ok? Eu, por acaso, não tenho nenhuma aqui porque eu já as devo ter vendido. No entanto, posso-vos mostrar aqui no Trading Post. Portanto, há umas coisas que dropam de mobs que, por acaso, por sinal até são este tipo de coisas. Piece of Common Unidentified Gear, ok? Para que é que isto serve? Tem um aspecto assim que parece que é um monte de lixo, ok? E vocês podem ver que há várias. Piece of Uni... Pronto. Tem estes três tipos, ok? Tem este que vale 1 de silver tem este que vale 2 de silver e tem este que vale 19 de silver, atualmente. Para que é que isto serve? Visto, basicamente, são coisas que dropam de mobs é um dos principais drops e a ArenaNet fez isto para evitar que os nossos inventários ficassem cheios de atralha, ok? Portanto, atualmente, isto dropa muito das caixas em vez de dropar uma peça de gear dropa este itemzinho que, se vocês o abrirem contém uma peça de gear. Portanto, eu vou comprar um destes só para vos exemplificar. Pronto. Isto dropa muito de mobs. Pá, eu detesto. Este bocadinho do DirectX ainda não está resolvido e o meu personagem está horrível que aparece com o backpack a vermelho. Bem, não interessa. Deixem-me lá mostrar-vos então. Tenho aqui a buscá-lo. Isto é a guild. Ok, portanto. Tenho aqui a minha piece of Uni... Aliás, eu até tinha aqui pieces nem sei porque é que as fui vender. Pronto, tenho aqui uma. Fui comprar uma. Estúpido. Tenho que as vender. Tenho aqui 46. Neste caso, se eu abrir uma delas vai-me dar uma peça de armadura verde. Estão a ver? Isto é masterwork. O que é que vocês vão querer fazer com isto? Vendam isto tudo. Nunca a vendam ao sell price. Ou seja, por exemplo, eu agora já não consigo vender isto. Mas se vender às peças posso vender instantaneamente ou posso vender ao preço da buy order. A buy order neste momento é de 1.15. A sell order é de 1.14. Portanto, há uma diferença muito pequena nisto. Eu vou vender instantaneamente porque não quer perder tempo. Estão a ver? Mas vocês podem vender à velocidade que vos obedecer. Podem deixá-lo estar na buy order e isso vai fazer com que ganhem mais dinheiro. Neste caso, por exemplo, a diferença é meio que gritante. Por exemplo, eu quero vender 45 pieces destas ganho 91 de silver com esta transação. Se vender à buy order ganho 94. Ainda é uma diferença grande mas no meu caso não é muito significativo. e eu como prefiro não estar à espera vou vendê-lo a este preço. Pronto, como vocês podem ver aqui no meu inventário eu tenho várias coisas. Neste caso, isto aqui são coisas WW não interessam muito por esta situação mas, por exemplo, discarded garments. Isto aparece como salvage item. Isto está aqui no meu inventário. Algo está aqui. Aparece como salvage item. O que vocês podem fazer é isto? Podem parti-lo com salvage kits que vocês podem comprar no merchant. E uma das coisas úteis para vocês organizarem o vosso inventário eu diria que é isto que vocês compram em qualquer merchant normal compram estes salvage kits. O melhor a ter na minha opinião é o master salvage kit que é o amarelo que serve para partirem quase todo o tipo de coisas. No meu caso eu vou usar aqui um fine que já tenho aqui no inventário e vou partir esta peça de armadura. O que é que isto me dá? Essence of Luck que me dão mais luck para contribuir para a magic fine. Magic fine é aquilo que vocês usam para dar mais sorte no jogo e droparem mais loot. Portanto parti ganho aqui uma Essence of Luck dá-me um loose antemote que também serve para crafting e outro tipo de merdas e deu-me já não me lembro mais o que. Depois o que é que vocês podem fazer com os amarelos neste caso? Por exemplo eu tenho aqui uma peça de exótica não sei se ela dá para partir com isto mas posso experimentar. Por exemplo por acaso dá por exemplo tenho aqui o meu amarelo posso usá-lo nesta peça de exótica e ele vai-me dar aqui três coisinhas deu-me Globes of Dark Matter deu-me Charm of Skill e deu-me Mithril Arch são materiais vocês podem mandá-los para o banco. Isto este botão na minha opinião é o botão mais importante para vocês organizarem o vosso inventário porque isto manda todos os materiais que vocês ganham para o vosso banco ok? E onde é que isto vai parar quando vocês fazem Deposit All Materials? Todos os materiais que vocês ganharem no jogo vão parar aqui à Material Storage e vocês acumulam isto e isto dá muito valor à vossa conta. Ou seja vocês irem carregando neste botãozinho de Deposit All Materials vai fazendo com que vocês acumulem valor no vosso banco sem saber e depois quando forem ao vosso banco vendem esta tralha toda e fazem muito dinheiro ok? Portanto é uma boa forma de vocês organizarem o vosso inventário é carregar logo aqui desta forma vocês conseguem logo mandar montes de tralha para o Material Storage e desocupar o inventário e depois têm aqui uma carregada de cenas que vocês podem fazer outro tipo de coisas por exemplo vocês procuram quais é que são os materiais que conseguem partir neste caso tem aqui Salvage Items eu vou parti-los repararam que me deram Silk Scraps que é outro tipo de material por exemplo tem aqui outro tipo de Salvage Items deu-me outro tipo de material posso mandá-lo para lá este não vai porque eu já tenho a Storage cheia tenho 250 lá portanto tenho que o vender isto aqui também se pode partir estes brancos ou então vendê-los na minha opinião aquilo que eu faço normalmente com este tipo de peças é venho aqui ao Merchant Sell Sell Junk agora por acaso não tenho junk e vender esta tralha toda ok? neste caso vejo o que é que é Salvage e o que é que não é as outras coisas vou conservando e vou vendendo no TP portanto depois venho aqui à procura ver o que é que tem valor no Trading Post e o que é que não tem e posso vender ou seja se houver alguma coisa que vocês vejam no Trading Post que compensa vender por exemplo estas coisas que valem Copper podem vendê-las no Merchant não há problema e estas coisas que já valem Silver podem vendê-las aqui no Trading Post estão a ver pronto neste caso já fiz algum Gold com isto as outras que valem Copper por exemplo estes Mithril Lingots que vocês podem juntar vários eu no meu caso não vale a pena e vou vender esta tralha toda aqui porque não faz não faz muita diferença eu tenho aqui dois rings acendado que eu também vou querer partir e para isso vou precisar de fazer aqui uma coisa e vocês já vão perceber o que portanto basicamente vou passar estes dois rings para aqui portanto isto é acendado de ver é o Gear Endgame do jogo e eu para partir este Gear Endgame preciso de um salvage kit que vocês só conseguem adquirir em Fractals que é o acendado de salvage kit ou seja para a raridade do item vocês precisam de um salvage kit correspondente ou seja para partirem exóticos eu recomendo um Black Lion salvage kit porque é exótico tem a raridade exótica para partirem amarelos verdes etc para baixo o amarelo serve bem ou aliás o amarelo serve para partir amarelos o verde para partir verdes o azul para partir azul e assim conseguem garantir que têm os melhores drops a saírem por darem salvage às coisas neste caso eu acho que tenho aqui uma escenda de salvage kit salvo erro tenho sim senhor está aqui estão a ver e eu pego nisto e vou partir agora estes dois rings pronto dão-me estes items que são Stabilizing Matrixes que dão para vender por 25 de silver cada uma ok portanto isto não vale bastante pronto vão partindo isto isto tem poucos users portanto têm que ter algum cuidado com isso ok eu no meu caso agora vou querer ir ao meu elementalista para ir buscar mais boosts que tem ali mas outra das coisas que vocês têm que prestar muita atenção quando vocês estão a fazer inventory management é a raridade dos itens que têm no inventário e para isso existe uma ótima ferramenta ok eu já vos tinha falado do GW2 Efficiency que é um site que vos vê todas as coisas que vocês têm no inventário e vos dá o value daquilo ok portanto esse site também é muito útil no entanto uma das coisas que eu acho que faz aqui muita falta é esta ceninha que diz show rarity se vocês ativarem isto isto coloca-vos uma border à volta dos itens que vos diz qual é que é a raridade dos vossos itens ok portanto por exemplo aqui há um de reparar que tem aqui uma border uma border rosa quer dizer que este item é ascended eu sei que o nome aparece a roxo é normal porque isto está transmutado com uma skin de uma lendária ok mas isto é efetivamente uma arma ascended aliás vocês conseguem ver naquelas letras a vermelho que ali estão a dizer ascended hammer ok aqui por exemplo veem que isto é um exótico está a laranja portanto é um exótico isto é azul pronto estes itens também são mais raros do que a raridade que têm mas isto já são itens da store portanto é difícil de explicar os itens da store às vezes têm uma raridade que não corresponde bem à do item no entanto aquilo que vocês apanham das dungeons raids etc tem a raridade que é suposto ter ok portanto tenham em atenção a raridade quando apanham itens porque por exemplo no caso até dos dos materiais vocês vão verificar que os materiais T6 que são os mais valiosos têm uma raridade superior ou seja são amarelos estes aqui são azuis e grande parte dos materiais são azuis estes a amarelo significa que são materiais T6 e até estes aqui perdão estes aqui são materiais que já têm uma raridade exótica apesar de serem menos valiosos mas pronto isto tem a ver com a raridade do mercado depois isto tem muita influência em várias coisas mas pronto deixa-me lá tentar aqui vir buscar umas coisas que eu preciso para a End of Dragons isto também é um meio de preparação vou pôr aqui mais um Bank Access vou pôr aqui mais Repair Canisters dá um jeito Merchant Express eu por acaso não preciso porque tenho aqui uma coisa que me dá acesso ao Merchant mas por acaso às tantas até vou precisar portanto vou pôr aqui por causa dos craftings mas pronto já é outra coisa mais uma Bonfire que eu por acaso até tinha aqui vou ter duas agora e acho que estamos bem tenho aqui um Armor Booster que também vou poder trazer para aqui Crafting Booster não é necessário para já e pronto e acho que estamos bem tenho aqui umas coisas também para fazer na End of Dragons mas isso eu depois falarei melhor quando estivermos na altura da expansão pronto mas é basicamente isto é terem atenção às raridades dos ítems aquilo que der para vender por Copper no Merchant é pá vendam por Copper vejam primeiro no TP a raridade das coisas se podem vender alguma coisa no TP primeiro e que seja mais cara e se realmente for uma coisa que não tem assim tanto valor vendam depois no Merchant que não há problema ok tentem sempre vender as coisas a Buy Order significa que as pessoas vão-vos comprar aquele item que está listado e não é vocês a venderem automaticamente às pessoas que querem comprá-lo percebem porque há sempre uma discrepância entre vocês venderem a quem quer comprar e venderem às pessoas que basicamente compram o item ou seja há uma pessoa que coloca uma Buy Order aliás desculpem-me que eu fiz aqui uma grande atrapalhada agora ignorem aquilo que eu disse é diferente vocês quererem vender ou seja vocês quererem vender o item do que venderem imediatamente a quem quer comprá-lo porque se vocês quererem vender o item e colocarem vocês um preço tabularem o preço as pessoas vão comprar-vos o item ao preço que vocês tabularam se vocês venderem imediatamente vocês vão estar a vender o item ao preço que as pessoas tabularam ok portanto vai ser sempre inferior àquilo que vocês vão vender portanto isso é importante não perdem tanto dinheiro assim a fazer esse tipo de investimento e basicamente é isto amigos pá o inventory management passa muito por isto é tentar deixá-lo o mais liberto possível comprarem bags de slots superiores isso vocês podem fazer no TP basta escreverem o número 20 por exemplo e aparecem-vos aqui as 20 slot bags vocês depois podem arrastá-las aqui para o inventário e ficam com um inventário muito maior ok portanto têm muito mais espaço de inventário do que se tivessem bags de 10 ou de 5 ou whatever portanto isso é uma coisa que vocês também vão querer fazer para se prepararem para a End of Dragons e pronto e é isto amigos acho que de inventory management não há muito mais que eu vos possa dizer acho que não me esqueci assim de nada vocês têm uns quantos itens que dão um jeito por exemplo no meu caso eu tenho sempre aqui nas shared slots que são as que estão basicamente a countbound são para todas as personagens tenho estas 3 shared slots tenho o mistlock sanctuary pass key que é basicamente uma cena que me manda para uma instance própria que é exclusiva de quem comprou este item na store manda-me para esta instance própria onde eu tenho acesso a tudo craftings merchants trading post está tudo no mesmo sítio ou seja não interessa em que sítio do mapa eu esteja se eu carregar neste item eu venho parar aqui a mistlock sanctuary e vocês vão reparar que esta zona tem tudo tem os craftings todos aqui tem acesso às fractals tem aqui acesso às porções de fractals tem aqui acesso ao laurel merchant à mystic forge pronto tem tudo aqui ok portanto isto é isto é perfeito para quem gostar para quem gostar ou quem precisar neste caso de algum tipo de de extra na conta tem sempre aqui acesso a este sítio que é espetacular na minha opinião é um mapa bastante bom e depois o bom é que vocês carregando nisto outra vez voltam para o sítio onde estavam previamente portanto é ótimo depois tenho um world boss portal key device basicamente diz-me os world bosses que estão up no mapa também é extremamente útil na minha opinião e pode ser que eles introduzam os world bosses The End of Dragons como parte deste device acho que era bom eles fazerem isso e depois tenho isto aqui que basicamente se consegue através de gambling eu não recomendo muito que vocês vão gastar muito dinheiro para terem este item mas este item basicamente serve como merchante portátil vocês conseguem vender a tralha que têm no inventário através deste merchante e ele paga-vos por essa tralha essencialmente é isto não há muito mais que eu vos possa dizer qualquer dúvida que tenham sobre a End of Dragons ou sobre aquilo que se vai passar podem aparecer na stream nós vamos estar todos a jogar em conjunto a malta toda da guild vai estar toda a jogar em conjunto vocês são bem vindos portugueses que queiram acompanhar este processo e jogar connosco estão à vontade eu vou estar live vou estar a comandar o squad vou estar a jogar com a malta da guild e vamos estar em discord portanto meus amigos é a prazer está bem obrigado por verem este vídeo espero que tenha sido útil e vejo-vos no próximo grande abraço tchau tchau malta tchau 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 tchau